E aí, como é que você entrou pro esporte? Porque você é uma apaixonada pelo esporte, pelo jiu-jitsu, né? Vamos falar também um pouquinho. Como que você entrou assim? Desde pequeno. Bom, eu sempre fui muito super hiperativo. Não só hiperativo, mas super hiperativo. Pra você ver que a cadeirinha não faz. É, não faz. Vocês estão vendo, gente. Vocês aí que estão assistindo. Isso porque ele tá tomando uísque, hein? Se vocês estiverem assistindo, estiveram com um pouquinho de tontura, perdão, tá? Vou tentar controlar aqui. Vou tirar rodinho, vou tirar o... Super hiperativo, super. Então, com isso, tipo, todo mundo da minha família sempre falou pra minha mãe, ó, Thiago, você vai ter que voltar pra fazer esporte, fazer alguma coisa que do qual ele gaste a energia dele. Porque dos oito netos que eu tenho, meu avô falava, né? Dos oito que eu tenho, ele tem a energia dos sete, não sei nada em um. Os outros sempre tranquilo, relaxado, eu sempre acelerado. Não doido, mas sempre acelerado. Sempre fiz muita coisa. Sou apaixonado por adrenalina. Sempre fui. Mas ele sempre foi certinho. Eu fui aquele nerd porra louca. É, nerd doido, né? Exato. Entendeu? Você pega aquele cara que, tipo, sempre quis fazer bem porque eu quero um futuro maravilhoso pra mim, pra minha família, pros meus filhos e tudo mais. Então, sempre tive essa cabeça por causa dos meus pais. Mas, sempre testei os limites. Sempre fui assim. Desde pequeno. Então, tipo, fui fazer esporte desde pequeno. Fiz natação, fiz escalada, fiz futebol, fiz jiu-jitsu, fiz judô. Então, aquele negócio. E com o judô foi o que me segurou antes que eu era pequeno um pouquinho. Aí, fiquei treinando o judô dos cinco até quase aos dez anos de idade. Foi quando o meu professor de judô falou, ó, tem alguma coisa faltando aí pra você. Você tá gostando. Você tá, tipo, quando você cai pro chão, você quer continuar. A gente tá tendo que parar no meio do judô. Porque no judô, você bota pra baixo, bateu as calças no chão, é o hipon, acabou. Então, na época, comecei a aprender um pouco do idori, que é o chão do judô. E, gostando demais, curtindo, meu mestre falou, ó, vamos lá. Só pra você experimentar. Aí, a mãe, não, não, não. Esse negócio é pit boy. Esse negócio de jiu-jitsu. Você não vai fazer esse negócio, não. Pit boy. Porque quando eu quis fazer artes marciais, na verdade, a vontade foi depois de Karate Kid. Pô, eu quero fazer Karate, tá ligado? Existir o negócio na menino, pô, eu quero fazer Karate mesmo. Na época da bad boy. Vai fazer um esporte? Não, bad boy. Bad boy foi depois. Você usou sunguinha branca com a carinha no bumbum. Olhinho de bad boy no bumbum. O Marquitito também usou. Ele fala. Usou até hoje. Com orgulho, pai. O Marquitito era sunguinha da bad boy. O Marquitito tá dando aquele chia... Não, mas é por conta... Do cabo da energia. O que que é? A gente tá mexendo em alguma coisa. Não, 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 não é. Não, não foi. Já tava desde o outro. É por isso que eu soltei. Não, foi por isso que eu soltei. Soltei e tem algum fio aí que tá na energia, que tá com energia ainda e tá conectando. Olha lá, acabei de ver ali. Tá ouvindo? Escutei. Não, aí, ó. Esse negocinho aí não tinha que ter nada. Tinha que ter tirado. Não, pode deixar. Agora deixa. É, mais suave. Então vamos continuar. Desconecta todos os cabos, reconecta de novo. E aí foi, chegou e falei pra minha mãe, quero fazer artes marciais, quero fazer karatê. Ela falou, não. Esporte você vai fazer, fazer alguma coisa, você vai virar olímpico. Não vou botar você poder fazer qualquer esporte. Falei, então tá bom. Aí foi, achou o judô. Fiquei treinando judô durante bastante tempo. E aí quando foi apresentado pra um amigo meu que namorava com a minha prima na época, ele falou, não, tem que fazer jiu-jitsu. Vamos fazer jiu-jitsu comigo. Vamos treinar jiu-jitsu. Minha mãe não deixa. Vocês são tudo pit boy, que não sei o que lá. Não dá pra fazer. Não, vamos fazer o seguinte, um dia você vai treinar com a gente. Falei, beleza. Aí, escondido, fui treinar com eles. Um, dois, três. Som. Um, dois, três. Som. Não, tá tudo certo. É isso, eu. Marquinhos, você vai acreditar no latatinho? Aí chegou, foi o que aconteceu. Cheguei, me levou pra treinar. Adorei treinar jiu-jitsu na época. E foi bacana que na época eu morava bem na Guarará com a Brigadeira Luiz Antônio. Morava mal, hein? É, eu acho. É. A gente vai falar isso daqui a pouco. É, Marquinhos, tu morava mal, menino. Falaríamos disso daqui a pouco. Tá que pariu, Marquinhos. Tá que pariu. E abriram bem na esquina da minha casa. Tipo, abriram, né? O Macaco e o Godoy abriam a Fight Factory do lado de casa. Aí? Não tinha pra onde fugir. Não tinha pra onde o refém fugir. Então, saia de casa, vou pro judô. Então, tipo, o judô era duas blocos pra frente. O do Macaco era um bloco antes. Eu falei, não, vou lá treinar com o Godoy Macaco, então. Aí passava, ao invés de treinar judô, treinava jiu-jitsu um pouquinho, pá. E aí comecei a me empolgar demais. Aí fui cortar das asas, né? E falei, não, 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 não. Ficamos sabendo, saindo pro jiu-jitsu, não pro judô. Vai voltar a treinar judô. Aí o pai me levava até o judô. Deixava na porta. E você passava na porta. Exato, assim, ó. Aí depois, quando meu pai ficou por aqui, eu começava a dar uma fugida. Só que não tinha mais como, né? A gente tava vindo pra cá. Quando eu vim pra cá, graças ao jiu-jitsu, eu consegui fazer bastante amigo aqui também, logo de cara também. Porque depois que eu fiquei parado, tava falando, né? Cheguei aqui, fiquei em maio, junho. Finalzinho de junho, comecinho de julho, minha mãe falou pro meu pai, vamos mandar pro Brasil só pra poder deixar ele ficar mais tranquilo. Porque ele não tá feliz. Ele tá realmente depressivo aqui. Eu não sou a pessoa de ficar depressivo. Quem me conhece, eu tô sempre sorrindo. E aí meus pais falaram, não, vamos mandar pro Brasil. Fiquei duas semanas no Brasil. E aí, tipo, fui me esconder, não queria voltar. De jeito nenhum. Meu pai me ligou, minha mãe ligando pra minha avó e pra todo mundo. Não, você tem que voltar, você tem que voltar. Eu falei, minha avó, vou me esconder. Não vou, não vou voltar nem em ferro. Isso é real. Todo mundo no aeroporto, cadê ele? Não, não sei. Já vão perder o vôo, cadê ele? Sumiu. Eu te juro, minha avó escondendo de todo mundo, pra poder não falar onde é que eu tava. Aí meu pai ligou. Se ele não vier, ele vai apanhar. Eu vou ter que ir pra aí. Na hora que eu for pra aí, vai ser pior. Nem naquela época, sabe como é que é. Não tem esse negócio. Te acharam. E aí, minha avó falou, ó, vai pra lá, conversa com seu pai, vê tudo direitinho, vai ver. Se você quiser voltar, está minha casa aqui aberta pra você, você pode ficar aqui. Mas, tenta pelo menos. Meu pai falou, me dá seis meses. Se você não gostar, volta. Eu te boto na casa da sua avó, a gente vê o que a gente pode fazer, mas me dá seis meses. E realmente, graças a Deus, eu dei esses seis meses. Assim que eu cheguei, primeiro dia de aula de escola, eu tô caminhando, eu vi um amigo meu. Hoje, um grande amigo meu. Mas, vi de longe, o cara caminhando com a camiseta de jiu-jitsu dela arriba nas costas. Eu falei, não acredito. Tem gente fazendo jiu-jitsu aqui. Eu já achei a minha comunidade. Fui correndo pro cara. Falei, meu irmão, vocês estão entrando aqui? Onde é que tá acontecendo? Onde é que é? Ele falou, não. Te levo hoje à noite. Ele falou, fechou. Terminou a escola e passou na minha casa. Tipo, eu morava perto do aeroporto na época ainda. Porque na época, que negócio, né? Seguro social, taxidinha e tudo mais. Então, muitos condomínios aqui não tinham nem saber o que era isso. Então, se você fazia aplicação, tinha que ter crédito. Se não tem crédito, não consegue alugar. Então, a gente alugou um apartamento perto do aeroporto na época. Minha mãe e meu pai me dirigiam de manhã cedinho. Porque eu não queria estudar na escola do aeroporto, que era bom. Queria estudar na Dr. Phillips. Então, falava. Eles me dirigiam todo dia de manhã até a escola de manhã. Isso aí era certinho. E aí, conheci o cara. O cara me levou até a academia. E dali, o Marcelo Grosso e o Delavio me receberam. E, graças a Deus, me trataram que nem um filho. E treinava todo dia. Aí, comecei. Todo dia de tarde, saí da escola. Já adiado pra academia treinar com eles. Ficava o dia inteiro lá. Aí, fui montando a minha amizade por lá e também na escola. E o bacana da escola pra mim, porque, tipo assim, eu assistia Barrados no Baile no Brasil. Quem não assistiu, né? É, quem não assistiu. Então, quando eu entrei na high school aqui, pra mim foi sensacional. Porque eu cheguei aqui e tava vendo, tipo, praticamente um filme. Tinha os cheerleaders, jogadores de futebol americano, não sei o que lá. Eu falei, meu, eu quero participar de tudo. Aí, entrei pra participar do grupo de, como chama, de valedictorian da escola. Joguei futebol americano. Fui all-american pela Dr. Phillips. Fui jogar futebol normal também. E não gasta energia, gente. Ainda tem mais. Tem mais, tem mais. Gente, é. E aquele negócio, quando eu cheguei aqui, eu tava faltando um ano pra graduar da escola no Brasil. E aqui o ano é diferente. Lembra? A gente começa em julho e vai até junho no Brasil. É janeiro até dezembro. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei pra minha mãe. Eu falei, não vou graduar seis meses depois dos meus amigos. Nem ferrando eu vou fazer isso. Vim pra cá pra me atrasar seis meses, não. Aí, o que eu fazia? Eu fazia a escola no dia, de noite eu fazia um after school program pra poder, tipo, completar os números de crédito de aulas. E aí, depois de jogar o futebol americano, depois de jogar o futebol e o jiu-jitsu. Meu Deus do céu. Todo dia era assim. Correria total. Aí, consegui graduar seis meses antes do pessoal do Brasil. Então, eu fiz a faculdade. Graduei na high school daqui. Curti pra caramba. Joguei futebol americano por eles. Fui pra várias viagens com eles. Conheci muita gente. Foi muito bacana. E aí, depois, graduei. Fui pra college aqui também, em Valência. Depois, eu disse, ah, foi aqui mesmo.